Pastor Davi, seja bem-vindo mais uma vez aqui para o evento Consciência Cristã e aqui para o nosso podcast falar sobre justiça social e justiça bíblica. Seja bem-vindo. Obrigado. O tema justiça social e justiça bíblica a gente usa muito, né? Mas como em muitos tipos de temas, a gente às vezes não para para definir os termos do que a gente está falando. E aí a gente tem uma possibilidade de muita confusão. A justiça bíblica é o seguinte, todos pecaram e carecem da glória de Deus, destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, um justo sequer. Todos se fizeram condenáveis diante de Deus. E o salário do pecado é a morte. Justiça bíblica é isso, é a condenação pelos pecados e a justiça bíblica se manifesta de forma maravilhosa quando Deus preserva a sua justiça, mas oferece seu filho amado, Jesus Cristo se oferece como cordeiro sacrificial e diz eu morrerei pagando, satisfazendo a justiça de Deus. Que já é uma coisa estranhíssima para a gente. É injusto uma pessoa pagar a pena da outra. Nem os homens fazem isso. Se você cometer um crime, o juiz não vai deixar o pagar no seu lugar. Eu teria que mentir e falar que eu que fiz para ele deixar. Mas essa é a justiça bíblica. A justiça bíblica é que Jesus Cristo satisfez a pena e nos comprou e nos adotou para relacionamento com Cristo, estabelecendo assim a paz com Deus. Nisso ele equilibrou a balança da condenação. Espera que eu vou chegar onde a gente está falando, da questão social. Há pessoas que imaginam que a função da justiça humana, da verdadeira luta pela justiça, seja também equilibrar as balanças, seja também nivelar o jogo. Thomas Sowell, um pensador econômico e político americano, talvez um dos conservadores mais respeitados, ele diz que isso é a busca da justiça cósmica. Eu como homem quero buscar uma justiça cósmica social. Então meu pai, meu pai mesmo de carne de sangue, menino, cometeu um deslize e foi pego pelo pai dele, exposto e passou muita vergonha. E o pai dele em vez de disciplinar ele perdoou, ele ficou com mais vergonha ainda. Aí ele começou a nutrir ódio do pai e ódio do Deus que o pai dele servia. O pai dele era presbítero, líder de igreja, fundador de igreja. Ele começou a nutrir ódio do pai e do Deus que o pai... E aí ele fez uma decisão, vou provar que eu sou mais justo do que o Deus do meu pai, do que o meu próprio pai, porque o Deus do meu pai fez um mundo errado onde a renda está mal distribuída. E aí isso fez com que o meu pai, ainda moço, entrasse numa causa revolucionária, de pé, de cabeça, mergulhasse e terminasse a vida dele como um guerrilheiro preso numa cadeia. Ou melhor, não terminasse a vida. Acabasse indo parar porque ele ainda não terminou a vida depois de servir ao Senhor por mais de 56 anos, depois que saiu da cadeia. Mas note que nessa história dele tem uma questão teológica na raiz de uma briga por justiça social. Então vamos lá, justiça bíblica é a justiça que Deus estabelece. A responsabilidade social bíblica é a obrigação que Deus impõe sobre aqueles que têm condições de cuidar daqueles que não têm condições e de propiciar condições para que as pessoas trabalhem com dignidade. Ou seja, há uma ordem bíblica, consequência da justiça que Deus estabeleceu em Cristo, de que o povo dele é chamado para praticar o bem, para praticar balanças justas e para a luz da verdade cuidar de todo aquele que está carente, aflito, necessitado ou sem oportunidades. Mas essa responsabilidade é lançada sobre os que são do reino dele. E receberam a justiça bíblica. Não é um direito assim, você é pobre, você tem o direito de ir lá, dar uma paulada nele e tirar o dinheiro dele porque ele é rico. Não, é assim, se você tem disso o beijo, você é obrigado e responsável por cuidar dos que não têm. E não vai só dar peixe para eles não, ensina eles a pescar que é melhor. Então é uma consequência de responsabilidade social. Muita gente gostaria de falar, a igreja precisa ser comprometida com a justiça social. Eu vou falar por que eu tenho dificuldade com isso. Porque o termo justiça está sendo mal errado aí, mal usado aí. Porque justiça sempre é em relação à lei. Não existe justiça no abstrato. Justiça é sempre em relação a um padrão. É a aplicação do padrão. Se não tiver um padrão, o que é justiça? Cada um vai ter um conceito e vai colocar dentro do termo. Agora, se você diz justiça diante da lei, é igualdade diante da lei, igualdade de tratamento, oportunidades iguais diante da lei, mesmo a lei dos homens. E diante da lei de Deus, a justiça é estabelecida, então, como conformidade com o que a lei de Deus dita. E é a lei de Deus que me proíbe de fazer balanças injustas. Extensão disso daí. Eu não posso ter dois funcionários desenvolvendo o mesmo trabalho da mesma forma e pagá-los diferente, porque é uma balança injusta. Tem que ter parâmetro. Diante da lei de Deus, eu não posso negar o grão ao boi que tange. Não posso deixar de prover. De acordo com a lei de Deus, o digno é o trabalhador do seu salário. Eu não posso deixar de pagar com dignidade aquele que trabalha para mim. Mas todas essas são obrigações que eu chamaria de responsabilidades sociais. É óbvio que quando eu for desenvolver uma palestra específica sobre isso, eu vou tratar de um trecho das escrituras que exemplifica a grande preocupação que existe. Deus diz que a religião verdadeira necessariamente é uma na qual os órfãos e as viúvas são cuidados. No qual os necessitados encontram alívio. No qual os cativos são libertos. Tudo aquilo que o pessoal gostaria de colocar na égide de justiça social, a Bíblia coloca como responsabilidade de alteridade diante da verdade de Deus, diante da lei de Deus. Mas eu não quero tirar a justiça e dissociar a justiça da lei de Deus, porque daí eu vou ter que qualificar a justiça com uma multidão de diferentes qualificações. Você quer ver? Justiça social, justiça de gênero, justiça econômica, justiça linguística, justiça étnica, justiça cultural. Cada justiça dessa tem um padrão próprio. Cada demanda dessas vai me permitir dizer que ali criou-se uma justiça nova. Imagina, justiça de faixa etária. Você não está dando o suficiente chocolate para os seus filhos. É injusto. Aliás, quando a gente faz uma coisa que os filhos não gostam, o que eles falam? É injusto, papai. Não é? E vai me dizer, moço, agradável como você, o rosto bem apessoado, vai me dizer que quando jovem na igreja, você nunca teve uma moça que disse, poxa, é injusto, ele não presta atenção em mim. Justiça de namoro agora? É verdade. Então, a minha hesitação em usar o termo é essa. Eu prefiro falar diante da justiça de Deus, a obrigação que a igreja tem em termos de sua responsabilidade social. São responsabilidades e obrigações sociais que a igreja tem e que não só a igreja, toda a humanidade tem porque são princípios gerais de obrigações e responsabilidades. Eu vou dizer mais uma coisa. Toda vez que a gente vende o peixe de uma nova justiça, a gente bota na mão de alguém uma desculpa para ela ficar irada e demandar, não é? Quando eu puxo para responsabilidade e para obrigação, eu estou botando nas costas de quem tem a responsabilidade e a obrigação. Não é você que precisa demandar a justiça, é eu que sou obrigado a te tratar com equidade. E você, como meu irmão em Cristo, pode me lembrar e me repreender de que eu não estou arcando com as minhas responsabilidades. Não quer dizer que você tenha que ficar calado e sofrer. Até aquele que está sofrendo opressão social, pode dizer, olha, a igreja não pode fazer isso conosco, não é o que Deus quer de nós. Mas é diferente de uma luta por justiça, não é? Porque, pensando nisso, por que que muitas vezes, então, os jovens acabam sendo cooptados por movimentos? Qual a razão, qual a razão, sei lá, teológica, filosófica, sociológica para isso? Porque sem a justiça de Deus e a ação de Deus nas nossas vidas, nós somos, por natureza decaídas, seres irados e cheios de auto-justiça. Nós fomos feitos por Deus, criados para sermos pessoas guiadas pela justiça dele. No Éden, o que que era a justiça de Deus? Multiplique-se, divirta-se, seja criativo, coma de todas as árvores que quiser, respeite uma, porque essa eu pedi para respeitar. Certo? Na queda, nós nos tornamos repletos de auto-justiça, porque a gente substitui a justiça de Deus para a qual fomos criados, pela nossa própria justiça. Então, nós criamos na nossa vida teologias iradas. O que que é a primeira coisa que Caim falou quando Deus perguntou para ele, cadê teu irmão? Sou eu, por acaso, guarda do meu irmão? É a auto-justiça dele. É verdade. Então, a gente tem uma tendência muito forte na queda para essa auto-justiça e para sermos pessoas que nessa auto-justiça nos tornamos irados e amargurados. Então, o que acontece? Qualquer teologia irada que provoque a ira, e lembra que Tiago fala, a ira dos homens não provoca a justiça de Deus. Ora, a mesma Bíblia que diz irá vos e não pequeis, diz a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Certo? Então, você pega as ideologias sociais, especialmente marxismo, socialismo, essencialmente são teologias iradas que dizem que pelo esforço do homem é necessário reequilibrar as balanças cósmicas, redistribuindo os meios de produção e as riquezas. Ok. Quando foi que Deus errou? Quando criou o mundo? Se você precisa reequilibrar as balanças cósmicas, elas estão fora de prumo. Primeiro ponto, para um cristão não tem balança fora de prumo. O cristão deveria dizer, não, eu sinto paixão por fazer o bem, fazer a justiça e provocar o bem-estar dos outros, porque eu tenho responsabilidades sociais e obrigações morais para com o meu próximo. Mas é muito mais cômodo se encher de ira. Por quê? Porque alimenta a justiça própria e me faz sentir mais especial que os outros. Quer ver? Você não é um cristão legítimo, legítimo, porque eu, com minha preocupação por justiça social, no meu púlpito, não fico falando de vidinha espiritual, eu prego sobre alimentar o pobre, mudar as condições de opressão da mulher, sobre isso, sobre isso, e você não. Notou que até nessa pantomima tem um viés de autojustiça, eu sou melhor que você. Orgulho e orgulho. Enquanto que a humildade requerida de dizer, Cristo se fez para nós nossa justiça, e Jesus Cristo, assim como seus apóstolos, sempre ensinaram, que eu dou a capa para o meu irmão, que eu dou o meu pão, compartilho o meu pão com ele, que eu não posso deixar alguém na comunidade da fé passar necessidade, porque isso me torna pior que o incrédulo, estou citando tudo versículos bíblicos, que eu preciso trabalhar para restaurar a dignidade dos meus irmãos que estavam em Cristo, preciso ensinar aquele que roubava a não roubar mais, antes trabalhe para se sustentar, e ter o suficiente de sobejo para ajudar os necessitados. A religião que Deus ama é aquela de cuidar das viúvas e dos pobres e dos órfãos. Em outras palavras, eu tenho todas as razões para exigir e demandar a responsabilidade social do povo de Deus, sem precisar cair no engodo, na rede de atração de uma teologia irada. Então, eu creio que, em grande parte, óbvio que tem um aspecto no qual, ao não ver a igreja sendo honesta com sua responsabilidade social, isso em si já pode provocar um julgamento e uma ira que leve um jovem a dizer, já que a igreja é incompetente com isso, ou eu rejeito a igreja, ou, nesse ponto, eu me torno diferente dela e abraço uma ideologia redistributiva. O problema é que toda ideologia redistributiva é também uma ideologia revolucionária por natureza, e é também uma ideologia casada com essa ideia de equilibrar as balanças cósmicas, pelas forças humanas. Tiago, não me sai da cabeça. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Interessante, porque essa teologia irada, ou seja, que é uma reação à ira, ela é uma reação natural humana, somos imagens de semelhança de Deus, por isso que irai-vos não pequeis, ou seja, quando nós olhamos algo que quebra um padrão de justiça, que nós entendemos, nós nos iramos. Deus, quando olha para o homem cometendo um pecado que quebra o padrão de justiça divino, não é daquilo que é correto, Deus, ele também se ira. Só que o interessante é que essa teologia irada, então, ela me leva em direção a um falso Deus, porque o verdadeiro Deus, ele propôs a sua justiça em seu filho. E o falso Deus me leva para o Estado. O falso Deus diz que o Estado tem que virar o mediador de todas as relações. E aí ele me leva a fazer a confusão clássica, que para quem é da área, com certeza alguém nos assistindo vai ter um interesse mais profundo ou no direito ou na filosofia, aí esse falso Deus nos conduz, nos leva a criar aquela confusão tão típica, que ficou meio que consagrada na escola de Frankfurt, mas que é parte de uma visão marxista da vida, que confunde sociedade e Estado como se fosse a mesma coisa. Faz uma completa sobreposição dos conceitos sociedade e Estado. Para um cristão, sociedade e Estado são a mesma coisa. A sociedade é o relacionamento pactual dos seres humanos que vivem em sociedade. Ela visa, sobretudo, relacionamento, interação, alteridade. O Estado é um mal necessário criado, de acordo com a Bíblia, criado somente para impedir a justiça, impedir os abusos e recompensar o bom procedimento. A Bíblia diz que é para isso que ele existe. Mas na cabeça dessas pessoas, ele se torna um Deus que preenche o lugar, não só da sociedade como um todo, mas de Deus. Ele vira o organizador, o ponto fulcral, ponto de inflexão, que eu mencionei no meu sermão, que seria Jesus Cristo, se torna o Estado. O Estado vira tudo. Isso me faz lembrar uma fala que aconteceu entre dois homens tremendamente valiosos da igreja, do corpo de Cristo, que muita gente conhece, com certeza alguém nos assistindo conhece o nome deles, já leu obras deles, mas Francis Schaeffer e R.C. Sproul. E R.C. Sproul e Francis Schaeffer, quando o Francis Schaeffer, em 84, estava no finalzinho da vida dele já, ele foi dar uma palestra e o R.C. Sproul estava dando palestra na mesma noite. E eles compartilharam um táxi para voltar para o hotel. Foram no mesmo táxi. E o Sproul conta que ele virou para o Schaeffer e falou, Dr. Schaeffer, o senhor tem sido um profeta. Qual é, na sua visão, a maior ameaça que a igreja vai sofrer no século XXI? Sabe a resposta do Schaeffer? O estatismo. A idolatria do Estado. Creio que essa será a maior ameaça. Não é Bíblia, mas um homem muito sábio. Sim, sim. E ele estava antevendo, com 25, 30 anos de antecedência, um mundo no qual o Estado seria postulado como a solução de todos os problemas. O Estado resolve seus problemas de saúde, o Estado resolve seus problemas psicológicos, seus problemas econômicos, garante a sua segurança de forma exclusiva e o Estado se torna o detentor do direito de distribuir os meios de produção, os bens e os serviços, de modo a equiparar todo mundo na sociedade. O Estado se torna também o substituto da sua religião, porque ele pode ditar até teologia. E se isso parece exagero da minha parte, muitos devem ter ficado tão surpresos quanto eu, quando viram que como resposta ao tribunal que decidiu colocar a intolerância religiosa na mesma categoria de crime de racismo, portanto, inafiançável, com sentença automática e tudo. E aí o Estado da Bahia resolveu que, já que era assim, eles iam dar um passo além e iam definir o que era intolerância religiosa. E começaram uma campanha na qual, como Estado, eles emitem frases e dizem você pode pensar que isso não é intolerância religiosa, mas é. E aí eles põem a frase e dão a explicação teológica do porquê essa frase é intolerância religiosa. E no finalzinho de uma sequência desses, eles dizem, de acordo com a lei tal, tal, pode ser posto na cadeia, tal, dá uma ameaçada final. E a primeira frase que aparece nessa cartilhazinha dessa campanha é, você pode pensar que dizer para alguém, você precisa de Jesus Cristo, não é intolerância religiosa, mas é sim. Por quê? Porque ninguém precisa de Jesus, porque não há uma só religião, todas as religiões produzem o bem e tal. Aulinha de teologia liberal. Pelo Estado. Por um Estado da União fundado, baseado, né, no ato da própria União. O Estado vai tomando esse papel. É triste. porque não produz justiça e desperdiça os recursos que poderiam ser bem usados se fossem direcionados no sentido de fazer com que as pessoas cumpram suas responsabilidades umas com as outras. que bom. Como é bom a gente pensar e abrir a nossa mente em relação a esse tema, né, que tem alcançado tantos jovens, tem trabalhado muitas vezes essa revolta, muitas vezes, do coração, por ver um mundo quebrado, né, por ver um mundo que realmente está com o pecado, né, avançando cada vez mais em sua agenda, mas a gente sabe que a esperança é o nosso Senhor Jesus. Pastor, eu agradeço a sua participação uma alegria. O senhor quer dar algum recado final para o pessoal que está nos assistindo? Quando Jesus falava com os seus discípulos, ele disse se a sua justiça não exceder a dos fariseus, vocês não cumpriram o seu papel. Tem que ser melhor, não é menos. Ao dizer que nós precisamos como igreja ser ciosos pelas responsabilidades e obrigações sociais que nós temos, isso não é para ser um alívio, para ser menos do que os que supostamente são guerreiros de justiça social. Pelo contrário, o nosso compromisso precisa ser tão sério para com as nossas obrigações e responsabilidades para com o próximo, tanto no âmbito individual quanto coletivo, que nós envergonhemos aqueles que dizem ser os verdadeiros guerreiros pela justiça social e mostremos que nós somos de fato servos da justiça de Deus e que a justiça de Deus nos compele a uma vida na qual sacrificialmente nós lutamos e militamos pelo bem do nosso próximo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto